Música Qual é o maior homem da tua vida? É o preto, o preto foi quem me arrebentou, o preto foi quem me arrasou Olha, eu vou mandar um vídeo de Hulk Loba, meu amor, de... Eu não conheço, eu não conheço Não, pode dizer, eu vou mandar pro Maranhão As vezes ele é valente, ele é valente, ainda assim Ele é do Maranhão Olha, o homem da minha vida é o preto, olha, quem não sai de riba deu Preto, tu é o maior vagabundo que tem regeneração, comedor de viado Tu me comeu, tu me come direto, tu faz toda sacanagem comigo, preto Tu gozou nos meus peitos, na minha cara, em todo lugar tu fez Foi na minha boca, no meu cu O Eduardo, o Eduardo Preto, tu foi na minha boca, olha É, tu encheu minha boca de galo, foi no meu cu e deixou o meu cu assado Deixou o meu cu todo arreganhado, dourador de homem Tu é o maior comedor de viado O que logra Tu tá pra me emprenhar, preto O que logra